O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Por unanimidade, os juízes de direito da primeira turma recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul concederam isenção de IPVA para mulheres que tiveram sequelas em função do câncer de mama. A relatora do recurso, o juízo de direito Thais Coutinho de Oliveira, afirmou que a lei estadual alterou dispositivos no sentido de que não há mais a necessidade de adaptação do veículo e se estendeu também a isenção do IPVA para hipóteses de deficiência mental e outras, mas não restringindo aos casos de deficiência física. Anualmente, entre os meses de março e abril, as pessoas que se enquadram nos critérios da Receita Federal são obrigadas a declarar o imposto de renda da pessoa física. Após aplicar o cálculo das deduções, o contribuinte fica sabendo se terá direito a restituir ou pagar a diferença do imposto. No caso de pagamento, pessoas com doenças graves têm direito à isenção. A isenção, no entanto, é aplicada apenas ao cálculo de rendimentos provenientes de aposentadorias ou pensões. Caso o cidadão receba outros rendimentos tributáveis de mais de R$ 28 mil por ano, como o aluguéis ou possua bens cujo valor somado supere R$ 300 mil, por exemplo, deve fazer a declaração e esses valores estarão sujeitos à tributação. Trabalhadores podem ter que pagar para obter a carteira de trabalho. O governo federal se prepara para cobrar pela emissão do documento, até então gratuito. O Ministério do Trabalho e os Correios elaboraram um acordo de cooperação técnica que transfere a responsabilidade pela emissão do documento aos Correios. Além do custo ao empregado, há a possibilidade de reajustes anuais ao longo dos cinco anos previstos para a parceria. O valor em discussão é de R$ 15 mil. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com